Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando segunda-feira, 8 de abril de 2024. Inicie agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. O número já está aqui embaixo da sua tela, junto com o nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, faça o teste agora para você ver que dá certo, viu? Você vai abrir a câmera do seu celular e vai apontar aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode enviar o seu elogio e uma crítica construtiva, como foi de fim de semana. Conta pra gente, que eu converso ao vivo com você. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Primeira parte da 17ª reunião ordinária, debate sobre segurança alimentar. Presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, pede informações ao Poder Executivo sobre a quantidade de pessoas em situação de rua no município. Vereador Igor Diego faz indicação à Prefeitura para a implantação de academia da terceira idade, playground de bancos e iluminação, em Praça do Bairro Parque Floresta. E confira como foi o debate que recebeu agentes comunitários de saúde que combatem as endemias na cidade. A gente abre a edição de hoje com as notícias da Metrópole e uma história de superação. O Luiz Fernando, ele é deficiente visual desde bebê. Se apaixonou pelo rádio muito cedo, o que o inspirou a seguir na profissão de radialista. Ele se tornou o primeiro deficiente visual a realizar edições de áudio no computador. A paixão pelo rádio do Luiz Fernando, que tem 48 anos, vem desde sempre. Desde os meus 4 anos de idade, eu tive a minha primeira oportunidade fazendo publicidade numa rádio de Campinas. E desde aí eu nunca mais parei. Eu tenho um amor pelo acervo radiofônico, pela cultura, que o ano passado o rádio completou 100 anos de existência. E eu sempre sou um fã incondicional do rádio. Como é deficiente visual, para ele sempre foi mais difícil, mas não impossível. Colecionador de rádio novelas, ele faz tudo com muito amor e carinho. Tenho inúmeras radionovelas, algumas incompletas, porque se perderam capítulos. Mas é uma magia, né? Uma magia. Imagine uma pessoa que está ali ouvindo rádio e está curtindo ali uma história, que na verdade é a história cotidiana do dia a dia das pessoas. Ele vai imaginar o que está acontecendo ali e aquela coisa toda. E antigamente era tudo na raça. Hoje é muito mais fácil, porque as pessoas têm os efeitos sonoros, colocam, montam e tal. Mas antigamente não. Antigamente a tecnologia era mais difícil. E o pessoal fazia realmente ali, na raça mesmo, no grito. Mas o Luiz queria mais. E conseguiu. Bom, e tudo mudou em 2006, numa viagem de São Paulo para Campinas de ônibus. Quando o Luiz conheceu o DJ Prodígio. A partir daí, novas portas foram abertas. E Luiz, olha só, pôde explorar técnicas de edição de áudio. Quando eu conheci o Luiz no ônibus, Luiz me disse que muitas pessoas falaram para ele que era impossível para editar no computador. Mas naquele momento eu falei para ele, Luiz, eu acredito que dê. E no dia seguinte, quando eu cheguei no estúdio, eu desliguei a tela do computador e me imaginei no lugar do Luiz. Luiz editando só com o teclado, com os atalhos do teclado. E vi que era possível, fui anotando no papel. E depois liguei para o Luiz e falei, Luiz, é possível. E naquele momento o Luiz ficou muito feliz por telefone. Depois várias vezes eu vim aqui na casa do Luiz. E passava para ele, ensinando ele, ele anotando no braile todos os atalhos. Ele fez toda a pesquisa, todo o trabalho lá de se passando por deficiente visual no computador lá, fazendo edições pelo teclado. E realmente a gente conseguiu, por intermédio do meu amigo, eu hoje consigo editar, consigo digitalizar esse acervo. Não só do MIS, mas os acervos que tenho guardado de longos e longos anos de emissoras de rádio. Segundo o DJ Prodígio, o Luiz se tornou o primeiro deficiente visual a realizar edições de áudio no computador. Pelo que a gente pesquisou, a gente não encontrou outro fazendo o que ele faz. Restauração de discos de vinil, fitas, retira o ruído, faz todo o trabalho de digitalização. Deu tudo certo e hoje Luiz é voluntário de digitalização de acervos radiofônicos para o Museu da Imagem e do Som de Campinas. E me propus a digitalizar o trabalho do Museu da Imagem e do Som. Já tem mais ou menos uns 3, 4 anos que faço digitalização para o pessoal. E é muito legal porque a gente vai conhecendo os acervos, vamos ampliando esse conhecimento lindo que é manter a memória viva do rádio no Brasil. A Universidade de São Paulo realiza uma pesquisa sobre o cérebro das pessoas cegas congênitas. Conversamos com o professor e pesquisador da USP que falou sobre esse estudo. A preocupação é justamente tentar entender como é que esse cego que não tem referências visuais para a concepção do mundo, como é que ele interpreta as informações que chegam até ele. E para que a gente pudesse fazer um recorte mais adequado à realidade desse cego, nós vamos trabalhar ou estamos trabalhando com metáforas, que é a linguagem figurada, por meio de audiodescrição. O instrumento que vai nos proporcionar a visualizar como é que o cérebro do cego congênito responde a esses estímulos da audiodescrição metafórica é a FMRI, que é a ressonância magnética funcional. Então, André, eu acho que o importante é a gente perceber que a construção desse projeto é multidisciplinar. O caso do Luiz Fernando chegou até a USP. E o Luiz eu convidei. Para quê? Primeiro para ver se ele poderia ser voluntário nessa pesquisa. Após os pilotos, vem as pessoas que vão realmente fazer o experimento dentro da máquina. Como nós vamos fazer, realizar um congresso, um simpósio internacional no mês de novembro sobre cegueira, linguagem e cognição? E em uma das oficinas eu pensei, poxa, por que não levar essa realidade do Luiz Fernando para um congresso que vai justamente trabalhar essa questão da cegueira, da cognição e dos estudos que envolvem essa temática. E ele topou. Então a gente termina essa reportagem com uma mensagem do também locutor Luiz Fernando. Agradeço a vocês, ao meu amigo Prodígio, porque estamos aí para perpetuar a verdadeira história do rádio no Brasil. Ah, muito bacana, né? História do Luiz Fernando. Parabéns a toda a nossa equipe também que contou esta belíssima história. E olha só, a Endec, a empresa municipal de desenvolvimento de Campinas, desde o início deste mês de abril, criou uma logística que, para ser atendido antes, você precisa agendar de forma online. Olha só. Desde o dia 1º de abril, a Endec, empresa municipal de desenvolvimento de Campinas, deu início ao atendimento com agendamento prévio através do site ou aplicativo. Esse sistema foi adotado em 100% dos atendimentos presenciais. O novo sistema deve trazer mais agilidade nos trabalhos e comodidade para o cidadão. Para se ter uma ideia, cada atendimento dura em torno de 15 minutos. Na verdade, esse atendimento prévio, agendado, ele já existia com outros serviços mais específicos, no caso de empreendedores, por exemplo. Agora, o que nós estamos fazendo é somente de uma maneira organizada receber a população. A coordenadora da área de atendimento expediente explica que quem busca informações de forma imediata, sem agendamento, vai ser atendido em outros canais. Apesar de que nós temos várias datas e horários, nós temos os postos Agiliza, distribuídos em bairros específicos e bem populosos da cidade, o espaço cidadão, no passo da prefeitura. Temos também o call center, a pessoa pode ligar no 118, inclusive de outra cidade, colocando o DDD19 e o WhatsApp, através do telefone 19 3731 2910. Segundo Elaine, o público tem aderido ao sistema com facilidade e a expectativa da Indec é de cerca de 200 agendamentos por semana. Numericamente falando, nós atendíamos de 40 a 50 pessoas, nos outros serviços e hoje nós já temos 20 agendamentos por período. Então, isso é compatível com o atendimento presencial que nós tínhamos de maneira espontânea, só que agora com o agendamento prévio. Para agendar é muito fácil. Entre no site ou aplicativo da Indec, acesse o botão Agendar Atendimento, siga as orientações descritas e aguarde o e-mail de confirmação. É bem intuitivo, nós preparamos um material de fácil entendimento. Então, tem dois caminhos, ou pelo aplicativo Indec, que pode ser baixado gratuitamente pelo celular do munícipe, ou pelo site. Basta ele clicar no canto direito em Agendar Atendimento, ele vai escolher o assunto, inclusive na frente de cada assunto, nós colocamos um botão informativo com documentos que é necessário que sejam trazidos para que o munícipe não perca a viagem. Em seguida, ele escolhe a data e o horário disponível. Nós vamos mandar, assim que ele fizer o agendamento, um e-mail de confirmação, e se necessário, a gente até conversa com o munícipe nesse e-mail para que ele traga algum documento específico. Meio dia, mais 12 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira. Já mandou a sua mensagem? Estou esperando a sua participação, hein? 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas, região, 978293776 é o número do nosso WhatsApp e manda que a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. E você que está nos acompanhando, sabia que a concessionária CPFL não é mais responsável pela iluminação pública de Campinas? O nosso repórter Rafael Turati fez uma reportagem explicando tudo. Desde março de 2023, a gestão da iluminação pública de Campinas é realizada por meio de uma parceria público-privada entre a Prefeitura e o consórcio Conecta Campinas. Já que, por lei, a iluminação pública é uma obrigação do Poder Executivo, conforme a Constituição Federal. Formado por três empresas, o consórcio assumiu o Parque de Iluminação Pública do município pelos próximos 13 anos. Com isso, a responsabilidade pela administração dos serviços de iluminação de praças, parques, bosques e monumentos de Campinas passa a ser do próprio consórcio. Dessa forma, a CPFL Energia, antiga concessionária responsável, deixou de realizar os atendimentos. Não é mais a CPFL. A CPFL, ela foi a concessionária por dezenas de anos. Hoje, é esse consórcio chamado Conecta, que a Prefeitura concedeu esse serviço. A Conecta, ela tem um 0800, que vai aparecer aí na sua telinha. Esse 0800, é o canal que o cidadão pode ligar e fazer a sua reclamação, o seu pedido. Tem um aplicativo também, que vai aparecer aí na sua telinha, por onde o cidadão, através do celular, pode também interagir com a Conecta. Os prazos de troca de lâmpada têm sido muito rápidos. Varia aí de 48 a 72 horas para a troca de lâmpadas queimadas, por exemplo, ou queima de circuitos. A CPFL é o órgão de distribuição de energia. Ela é responsável, então, para a instalação de toda a fiação, manutenção da fiação e garantir o fornecimento de energia. Em outubro do ano passado, a iluminação pública de Campinas começou a passar por um processo de modernização com a troca das lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED. Até o fim de março, foram instaladas 20 mil novas luminárias. E a previsão é que a troca aconteça por completo na cidade em até dois anos, com cerca de 140 mil pontos de luz entre substituições e ampliações. O LED, ele tem uma série de vantagens. Por exemplo, ele é cinco vezes mais potente na questão luminotécnica. Ele dá uma sensação muito maior de segurança. Segundo fator importante, o LED, ele consegue economizar até 70% do consumo de energia. Isso para a prefeitura, quando tiver tudo trocado, a prefeitura passará a ter uma economia de consumo de energia da ordem de 3 milhões de reais por mês. Por conta dessa economia de consumo. O secretário reforça que, enquanto não ocorre toda a modernização, toda a manutenção já é feita pelo consórcio atual. Toda a lâmpada que queima já é trocada imediatamente pela Conecta. A Conecta, para prestar todo esse serviço que nós aqui mostramos, ela será remunerada pela prefeitura através de um valor que a gente chama de contraprestação que foi definido na licitação pública. Da onde vem esse dinheiro? Da taxa de iluminação que o cidadão paga na sua conta de energia. Todos nós, domicílios, quando pagamos a conta de energia, tem lá uma taxa de iluminação pública e esse é um dinheiro carimbado. Ele não pode ser usado para qualquer outra coisa que não seja para iluminação pública. Hora das notícias do Legislativo e Segurança Alimentar foi o tema da primeira parte da 17ª Reunião Ordinária. A iniciativa foi do vereador Cecílio Santos, que contou com a presença de voluntárias da Cozinha Solidária do Jardim São Marcos, aqui de Campinas. Segundo dados do relatório da ONU, publicado em julho de 2023, 735 milhões de pessoas passam fome no mundo e 2,3 bilhões encontravam-se, segundo o mesmo documento, em situação de insegurança alimentar. O relatório apontou ainda que o Brasil tem 10 milhões de pessoas desnutridas. Em Campinas, segundo dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, em 2022, 90 mil famílias se encontravam em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Pensando nisso, o vereador Cecílio Santos utilizou a primeira parte da 17ª Reunião Ordinária para debater a segurança alimentar. hoje faremos uma reflexão, debate sobre a fome, a insegurança alimentar no nosso município. Também algumas iniciativas que o município vem desenvolvendo serão avaliadas pelas nossas convidadas aqui também. Então, quero agradecer e dizer que o objetivo da nossa reflexão é que as nossas convidadas conversam um pouco sobre a importância da segurança alimentar. A gente entende que ainda há muitas pessoas no nosso município que passam pela insegurança alimentar, passam fome. A médica convidada e voluntária da Cozinha Solidária do Jardim São Marcos propôs uma reflexão a partir da apresentação de dados da produção de alimentos. Nós temos um crescimento na produção de alimentos na década de 2011 a 2021 de 1,94%. Isso foi maior que o crescimento populacional que foi 0,8% ao ano. Então, essa é a questão. A gente teve mais produção de alimento do que crescimento populacional. Se houve o crescimento, além de tudo, nós atingimos uma marca de 123% da necessidade per capita. Então, fazendo as contas, produção e pessoas deu além de um para um. Então, por que é que nós temos fome no mundo? A professora Márcia compartilhou dados de um grupo que estuda alternativas para uma economia mais solidária? Sobre a segurança alimentar, sob o ponto de vista da economia de Francisco e Clara. Esse movimento que nós participamos, eu, Ana Oco, Juarez, é um movimento chamado pelo Papa Francisco. Ele chama os jovens do mundo inteiro para discutir uma nova economia, viu, Cecília? Uma economia que cresça sem destruir a natureza e sem excluir ninguém. Veja bem que liderança é o nosso Papa, né? E conseguiu reunir lá, apesar da pandemia, só em, ter chamado em 2019, só em 2022, reuniu mais de mil jovens, 100 jovens da delegação brasileira para discutir essa nova economia. Nós temos um núcleo aqui em Campinas da economia de Francisco e Clara já desde dezembro de 2019. A cozinha comunitária do Jardim São Marcos é uma resposta a essa proposta. Tentando dar uma resposta ao apelo do Papa, nós formamos a Cozinha Solidária, né, no dia 14 de junho de 2021. A Cozinha Solidária em 2022 ofereceu 93 mil refeições, em 2023, 53 mil refeições, e hoje são oferecidas 6 mil refeições por mês. A vereadora Guida Calisto reforçou a importância desses espaços para discutir o tema e compartilhar as experiências bem-sucedidas no combate à fome. Esse tema tem que ter muita publicidade, visibilidade, a cidade precisa saber desse trabalho maravilhoso que é realizado aqui, que muita gente não sabe, né, parabenizar as expositoras que estão aqui, essas mulheres maravilhosas que atuam lá na Cozinha Solidária do São Marcos, que para mim é um exemplo, é uma referência, né, o trabalho de vocês, então quero parabenizar também vocês. A sala da presidência da Câmara Municipal de Campinas recebeu o nome do ex-vereador Antônio Panuto, para lamentar que ocupou uma das cadeiras do Legislativo entre as legislaturas de 1974 a 1982. A cerimônia foi realizada com a presença de autoridades da família do ex-vereador e também convidados. A cerimônia em homenagem ao ex-vereador Antônio Panuto começou no plenário, reunindo o presidente da Câmara Municipal, o vereador Luiz Rossini, ao lado do prefeito Dário Saad e de um dos filhos do homenageado, Peter Panuto, atual secretário de Justiça de Campinas. Primeiro, uma forma de reconhecer o papel que ele desempenhou como vereador, né, esse legado, a contribuição que ele deu e deixou para fortalecimento do poder legislativo. Ele foi um vereador muito, que tinha muitas convicções, lutava por ideais com os quais nós concordamos, é dono de uma excelente oratória, é bastante convincente nas suas argumentações, então ele deixa um exemplo de exercício de política com P maiúsculo. É uma homenagem muito justa, porque a gente fala que as palavras motivam, mas o exemplo arrasta. Então, o vereador Antônio Panuto teve uma história muito bonita aqui na Câmara de Campinas e hoje, através de uma propositura do presidente Rocine, se faz justiça. E para mim é uma honra poder ter dentro do quadro de secretariado um profissional igual ao Peter Panuto. Acho que a principal característica é a defesa da justiça, a busca pela igualdade, né, lutar contra toda forma de opressão, garantia de políticas públicas à população mais carente. Acho que isso o meu pai buscava e eu procuro na minha função de secretário também, no que está ao meu alcance na minha função de secretário também, trabalhar por isso. Antônio Panuto foi um político que se destacou no legislativo da cidade e, por isso, seu nome agora está eternizado na sala da presidência da Câmara. Após o descerramento da placa, o Monsenhor Elisiário César Cabral, vigário-geral da Arquidiocese de Campinas, foi convidado para realizar a bênção do espaço. O momento foi acompanhado por familiares, amigos, convidados e autoridades, como o deputado federal e ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete, o vice-prefeito Vanderlei de Almeida, o Vandão, secretários municipais e os vereadores Luiz Cirilo, Jorge Schneider, Cecílio Santos e Major Jaime, além do arcebispo metropolitano, Dom João Inácio Miller, campineiro do bairro Carlos Gomes, Panuto nasceu em 20 de junho de 1937, foi vereador de 1974 a 1982. Quando o Panuto se formou em direito, eu ainda, na vereança, ele veio trabalhar comigo e assim foi até quando eu assumi o cargo de deputado federal. Panuto ganhou uma importante ação eleitoral no meu mandato de deputado estadual, que é um precedente jurídico até hoje no direito eleitoral. O aprendizado que tive com Antônio Panuto foi algo fundamental na minha vida. Como disse há pouco sua excelência o senhor presidente da Câmara, ele tinha uma oratória extraordinária, era uma pessoa influente, era um primo entre pares, e no meu conhecimento, no meu relacionamento, o melhor entre os melhores. Depois que deixou a Câmara, Panuto atuou como servidor da Prefeitura de Campinas até seu falecimento, em 1991, quando deixou a esposa Leonilda Ferreira Panuto e três filhos. Dona Leonilda, muito se fala do Antônio Panuto enquanto político, eu queria saber da senhora como ele era como esposo. minha filha, sempre muito justo, muito bacana, né? Como que era assim a companhia dele no dia a dia, como que era isso? A senhora acompanhava também o trabalho dele aqui na Câmara? Era, era, sabe como, sabe, de vida da esposa, né? Que é caminhando junto, mas mesmo meio atribulado. A vida de político é atribulada, né? Acho que esposa de política sabe disso. E pra senhora, como é que é estar participando dessa homenagem pro esposo, pro político? É, eu estou muito feliz. Muito mesmo. Ficou emocionada aqui com a homenagem. Ficou emocionada, muito. Eu achei muito lindo a homenagem. E são todos que participaram, né? E ver seu filho também, né? Traçando aí o mesmo caminho do pai, como que é pra senhora? Eu fico muito feliz, muito honrada por ele crescer e ser assim, né? Muito, com muito jeito do pai, né? Com espírito de justiça e honradez. A minha lembrança era mais isso da atuação dele como orador na tribuna. Eram discursos muito veementes, né? E ele se exaltava até de falar tanto e muita energia, né? E ele se preparava muito nos discursos. Então, isso pra mim é uma memória muito bonita. Acho que foi uma oportunidade que me abriu e aí que eu comecei a fazer essa correlação entre a vida do meu pai e a minha vida atual. Quando a gente homenageia uma figura como a dele, a gente quer sinalizar como exemplo, como espelho para os futuros políticos que passarão por aqui, reconhecendo pela história aqueles que deixaram um legado pra cidade. A população precisa enxergar em exemplos como esse que a política é algo importante e necessário para as nossas vidas e que o exercício da política feito com seriedade, com honradez, com ativez, alcança um bem maior que é levar o bem-estar, o benefício para toda a coletividade. E a gente segue com as notícias do Legislativo porque o vereador Cecílio Santos realizou um debate com os agentes comunitários de saúde e com os responsáveis por combater as endemias na cidade. O objetivo foi apontar os desafios do ofício desses profissionais e prováveis soluções. O vereador Cecílio Santos promoveu um debate sobre os riscos do trabalhador agente de saúde no exercício do seu trabalho. O objetivo foi escutar as demandas dos profissionais e promover a conscientização da importância desses agentes na saúde pública do município. O parlamentar entende que esses profissionais se deparam com inúmeros desafios como incidência de sol, riscos biológicos e acidentes de trabalho. A satisfação receber aqui os agentes comunitários de saúde e também os agentes de endemias. É uma grande satisfação conversar com vocês que fazem um trabalho direto no território olhando as situações da dengue orientando discutindo nas unidades básicas de saúde que sem dúvida é a porta de entrada dos nossos usuários eu inclusive como usuário do sistema único de saúde. E também trazendo aqui neste debate o tema nosso é os riscos a que estes trabalhadores servidores da Prefeitura de Campinas estão expostos como agentes de saúde vocês fazem todo um trabalho que vão aqui expor e que tem riscos então é esse o nosso tema. O debate abrangeu os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias que foram ressaltados. A atuação desses trabalhadores se torna cada vez mais imprescindível para a situação da saúde pública principalmente nesse momento que a gente que a nossa cidade está atravessando com relação a epidemia de dengue. Pedro Tourinho presidente da Fundacentro destacou o papel dos agentes na atenção primária de saúde. A atenção primária no Brasil ela é indissociável dos agentes comunitários de saúde. A gente tem na nossa história e na nossa tradição inclusive na tradição de formação de profissionais de saúde aspectos em que a gente do modo como é formado do modo como a gente se prepara em que a nossa força de trabalho médica para falar de uma que eu posso dizer porque é a minha categoria ela ainda tem muitas competências de natureza cultural acumular para conseguir fazer o trabalho de atenção primária na maneira como a gente acredita. A gente tem uma escassez de médicos de família que ainda o que significa que a gente tem um número insuficiente de médicos com habilitação para trabalhar em um contexto ideal na atenção primária em saúde e os agentes comunitários de saúde sempre foram a ponte que estabelece justamente essa capacidade de ligação constante de interlocução constante com o território de realização das competências culturais que são especificidades de cada território Para a presidente do sindicato da categoria dos agentes as dificuldades do ofício em parte se justificam pela falta de profissionais em número proporcional ao populacional E um agente de saúde cuidaria de até 750 pessoas diante a PNAB 2017 a lei 11.350 que teve suas reformulações até 2018 Campinas trabalha diferente e a gente hoje tem em torno de 700 agentes de saúde e com a população que é declarada no fundo a fundo a gente tinha que ter em média 1.520 agentes de saúde no momento e isso reflete no nosso dia a dia como a gente está vendo por exemplo a epidemia de dengue que além da gente fazer o trabalho do agente comunitário de saúde uma parte do trabalho do agente de combate a endemia foi passado para o agente de saúde também Atendendo a solicitação dos moradores do bairro Parque Floresta o vereador Igor Diego fez uma indicação ao Poder Executivo para a implantação de Academia da Terceira Idade Playground Bancos e Iluminação em Praça do Bairro O vereador Igor Diego solicitou ao Executivo através da indicação 3075 de 2024 providências referente à praça que fica na rua Maria do Carmo Cirilo de Castro no Parque Floresta região do Campo Grande Hoje a situação é uma área ali que acaba sendo um vazio urbano e um dos grandes desafios do poder público é trazer a urbanização de forma consciente com alguns aparelhos Na indicação atendendo a demanda da comunidade o vereador solicita a implantação de Academia da Terceira Idade Playground Bancos e Iluminação A indicação partiu por parte da própria comunidade então nós estivemos no local fizemos uma reunião com a população através também do nosso WhatsApp coletamos a necessidade de urbanização com Playground Academia da Terceira Idade enfim um espaço de convívio ali naquele local A praça Maria Amélia de Arruda Botelho Barbosa de Oliveira aqui no Parque Industrial é uma das praças do município que já conta com os equipamentos que o vereador solicita que sejam instalados no Parque Floresta Igor Diego ressalta a preocupação com o espaço hoje vazio que tem sido utilizado para descarte incorreto de lixo transformar um espaço hoje que é esse vazio urbano que é um desafio para a gestão municipal que acaba tendo ali criadores de dengue o pessoal acaba descartando irregularmente não leva até o ecoponto e a gente pretende com a academia da terceira idade já aproveitar que está perto do ginásio ali do Jorge Mendonça onde tem um grupo da terceira idade que faz atividades que elas possam passar por ali durante a caminhada já fazer um exercício também as crianças em período de férias escolares ou até no contraturno escolar pode utilizar ali para lazer e outra ter um espaço desenvolvido urbanizado perto da casa na comunidade é muito bom porque no final da tarde a hora que o sol abaixa o povo vai ali tem essa socialização e qualidade de vida perto de casa para o vereador a praça além de ser um espaço de convivência deve contribuir com a melhor qualidade de vida dos moradores do bairro nós somos um distrito dormitório é importante dizer isso porque a gente a maioria da população ali ela sai para trabalhar e ela retorna à noite ali então sobra pouco tempo para estar utilizando e não dá para ficar deslocando para outras áreas de lazer da cidade então tendo espaços pequenos mas próximo da residência acaba trazendo uma qualidade de vida melhor então a gente está investindo nisso já conseguimos algumas agora vamos lutar através dessa ferramenta legislativa que é a indicação que nós fizemos para indicar para o prefeito e olhar para esse espaço e para os moradores do Parque Floresta o presidente da Câmara o vereador Luiz Rossini protocolou um requerimento para solicitar ao Poder Executivo números e informações sobre as pessoas em situação de rua aqui em Campinas o objetivo do pedido segundo parlamentar é fazer uma prestação de contas à sociedade e principalmente otimizar as políticas públicas voltadas para atender essa população um levantamento do governo federal apontou a metrópole como a nona cidade do Brasil com o maior número de pessoas nesta situação por conta do visível crescimento do número de pessoas vivendo nas ruas da cidade o vereador Luiz Rossini presidente da Câmara Municipal pede à Prefeitura por meio do requerimento número 673 de 2024 uma série de informações sobre o tema Nós vereadores e a presidência tem sido muito demandada questionada por vários setores da sociedade sobre esse fenômeno da população em situação de rua sobre os moradores de rua então eu apresentei o requerimento para ver se a gente tem dados mais atualizados e oficiais primeiro do número de pessoas se existe esse censo atualizado de quantas pessoas hoje vivem em situação de rua e se tem esse dado estratificado por sexo por faixa etária por origem quantos são de Campinas mesmo quantos são de fora Além do censo Rossini questiona qual o número de pessoas em situação de rua dependentes de álcool e outras drogas e quantas delas aderiram a programas oferecidos pelo governo do estado Por exemplo que é o programa Recomeço quantos foram encaminhados hoje para o Instituto Padre Haroldo quantos participaram do programa Mão Amiga por exemplo que são cursos ofertados pelo Ceprocamp Jardinagem se não me engano Pedreiro é para ter dados dos programas existentes como é que está sendo a adesão desses moradores a esse programa e os resultados que eles têm conquistado O vereador ainda quer saber se há dados sobre o número de pessoas em situação de rua que foram reconduzidas à cidade de origem através dos serviços municipais A partir disso acho que informações a gente pode começar a pensar como aprimorar as políticas públicas já existentes Nós sabemos que nós temos vários serviços vinculados à Secretaria de Assistência principalmente também à Secretaria de Saúde mesmo o Ceprocamp Programa Mão Amiga que procuram de alguma forma dar oportunidade para essas pessoas O parlamentar também reforça a importância do SOS Rua Serviço Especializado em Abordagem Social que realiza o atendimento para a população em situação de rua no município É uma das referências desse tipo de serviço voltado à população de rua do Estado de São Paulo Sim, ele incorpora todas as diretrizes da política nacional da população em situação de rua Agora, se esse evento que foi feito foi exitoso por que não repeti-lo com mais frequência? Então, são ações desse tipo que se mostraram exitosas que a gente quer ver como fortalecer São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Salvador Brasília Fortaleza Porto Alegre Curitiba Campinas e Florianópolis concentram juntas 51,5% da população em situação de rua do país Campinas é a nona cidade brasileira com o maior número de pessoas em situação de rua Foi o que apontou um levantamento do Observatório Nacional dos Direitos Humanos do Governo Federal realizado em janeiro De acordo com o mesmo levantamento 2.324 pessoas ocupam as ruas calçadas e imóveis desativados da metrópole como moradia o que representa 1,1% do total nacional Eu acho que a gente não tem aqui a expectativa de zerar o problema porque esse é um problema é um fenômeno que acontece em todas as grandes cidades no mundo inteiro mas como minimizar as consequências negativas para a sociedade por conta dessa população e como obviamente buscar garantir o direito desse cidadão tem direito são pessoas humanas talvez orientando para o tratamento acolhimento oferecendo perspectivas Meio dia mais 43 minutos muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência atenção você estudante uma maneira de melhorar a redação a interpretação de texto e argumentação nas provas é utilizar sinônimos e antônimos confira dicas importantes no nosso quadro que está sempre de olho na educação Bom é o quadro de olho na educação e olha só que bacana pessoal hoje a gente vai falar sobre sinônimos e antônimos está achando que é pouca coisa que nada tem muita coisa para a gente falar muita coisa para a gente abordar dicas inclusive para quem vai prestar concurso público o Enem para quem está fazendo prova de faculdade prova de português e tudo mais tem muita coisa que provavelmente você aí de casa não saiba ou não vá se lembrar porque são muitos detalhezinhos por isso nós estamos aqui com o João Paulo Hergesel que é professor de letras tudo bem professor? Tudo bem André? Obrigado por aceitar o nosso convite bater um papo conosco aqui no de olho na educação Eu que agradeço o convite Bom vamos lá então sinônimo e antônimo vamos começar pelo básico gordo e magro é isso? O antônimo o antônimo sim então a gente para definir bem o antônimo e o sinônimo eu costumo dizer que o sinônimo é aquilo que tem significado próximo significado parecido já o antônimo ele é o que tem significado oposto significado contrário então esse exemplo que você deu do gordo e do magro seria um antônimo eles são contrários agora se você falasse por exemplo gordo e obeso tem significados parecidos então eles são sinônimos bom e tem uma série de exemplos né só para a gente começar então professor vamos lá gordo magro isso de antônimo já já a gente vai para sinônimo rico pobre feliz triste enfim o que mais aí? então a gente diz que os antônimos a gente consegue categorizar em pelo menos três classes né são os antônimos binários aqueles uns que ou é um ou é o outro não tem conversa não tem conversa ou você gasta ou você pulpa né ou você não sei vamos dizer assim ou você entra ou você sai não tem meio termo mas aí nós temos os antônimos gradativos por exemplo claro e escuro ok eles são opostos eles são contrários mas entre o claro e o escuro você vai ter o pouco claro né ou um pouco escuro muito claro muito escuro né para dar tonalidades aí gradações mesmo ao antônimo e aí por fim nós temos também o antônimo inverso que está relacionado à visão então por exemplo a visão mesmo de mundo então por exemplo pai e filho né não que o pai e o filho sejam contrários mas a visão que se tem do pai é o oposto da visão que se tem de filho professor e aluno né marido e mulher nesse caso a gente entra na questão de gênero por quê? porque na verdade eles não são opostos eles são definidos pelo gênero né o marido ele é gênero masculino a esposa é gênero feminino olha só então entra numa outra regra que o pessoal confunde muito homem e mulher eu confundi agora pois é leão e leoa tigre e tigresa o pessoal acha que é Antônimo é uma outra situação entra na discussão de gênero né porque os substantivos adjetivos em língua portuguesa eles se flexionam também em gênero no caso masculino e feminino olha interessante mesmo né então são três possibilidades classificatórias o binário né ou é isso ou é aquilo o gradativo em que você consegue o binário é aquele exemplo que você deu ou você entra ou você sai exatamente não há opção de você ter uma oposto real oposto mesmo o gradativo é tipo quente frio que pode não tão quente não tão quente não tão frio você encontra o meio termo de morno ali né e o inverso que está relacionado mesmo a visão que digamos assim é um antônimo muito mais contextual de como a gente entende a figura do professor e do aluno entende a figura do pai e do filho né como esses opostos mas que não são necessariamente sentidos contrários boa boa e vamos lá aí sinônimo professor sinônimo aí a gente tem é mais simples são duas classes né os sinônimos perfeitos e os sinônimos imperfeitos na verdade nos sinônimos perfeitos são aqueles um que o significado é igual exemplo professor e docente professor é aquele que está lecionando que ministra uma disciplina e docente é exatamente a mesma coisa aquele que leciona que ministra uma disciplina agora vamos pegar como exemplo mas assim o cara está alegre e feliz é a mesma coisa não é mais a mesma coisa né porque você está feliz você está com um sentimento de felicidade que não é exatamente o mesmo sentimento de alegria né a felicidade ali talvez seja algo mais estável algo mais longínquo alegria algo mais momentâneo mas eles são similares eles são parecidos eles têm um sentido um significado muito próximo então eles são sinônimos porém são sinônimos imperfeitos imperfeitos não significam exatamente a mesma coisa porém eles têm essa proximidade de sentido como o gordo e obeso o gordo e obeso nesse caso dependendo esse seria o perfeito na linguagem popular gordo e obeso seria perfeito em termos médicos aí teria uma diferença se você é sobrepeso se você é gordo se você é obeso obeso mórbido tem umas distinções na parte técnica mas na linguagem coloquial na linguagem cotidiana a gente pode classificar assim como sinônimos perfeitos porque o sentido é o mesmo bom vamos lá uso dos sinônimos no cotidiano no dia a dia e como é que é é muito interessante porque a gente fala que a linguagem ela não precisa ser gramática normativa a todo momento a gente não precisa falar corretamente como manda as regras da língua portuguesa num bate-papo informal eu posso usar termos sei lá achei bacana tal coisa achei legal mas na hora que você vai redigir um texto seja um texto para concurso para o Enem para vestibular seja um e-mail para o seu chefe para algum outro departamento você vai priorizar a gramática normativa e termos que sejam mais formais então nesse caso é interessante pensar nos sinônimos em vez de você dizer ah é bacana que você esteja presente talvez é de bom grado que você esteja presente é recomendado que você esteja presente encontrar uma palavra que tenha um sentido próximo para substituir aquela uma que seria uma marca de oralidade ou um termo informal algo mais coloquial algo mais do dia a dia bom tem situações e situações né professor exatamente por isso que é importante né é a gente entender direitinho é o que são de fato os sinônimos os antônimos e inclusive é tão importante cara porque assim eu fiz jornalismo né escrevo texto todos os dias e tudo mais então o sinônimo ele é de fato extremamente importante porque é para o texto não ficar pobre para não ficar repetitivo repetitivo porque se você escrever um texto é vamos lá a casa é amarela o professor mora na casa você vai falar você precisa ter um pouco de conteúdo entender direitinho por isso é tão importante a gente entender de fato quais são os sinônimos das palavras mais usadas no dia a dia né professor na produção de textos muito bem colocado bom com relação a dicas para a Enem concursos públicos eu acho que esse é um assunto muito importante porque evidentemente tem muita gente que nos acompanha e está prestando concurso Enem vestibular enfim então em Enem vestibular esses exames de alto impacto a parte que envolve sinônimos e antônimos a gente chama de significação contextual é a parte em que a gente vai ter que ler e interpretar aquele texto aquele enunciado para compreender de fato o que está sendo pedido então muitas vezes existem palavras que tem mais de um sentido você mencionou a casa agora há pouco me veio na cabeça me vem na mente os diferentes modos como você pode se referir a casa a casa o lar a residência mas dependendo do contexto você consegue flexioná-lo de uma maneira mais afetiva por exemplo eu não vou apenas embora para casa eu vou embora para o meu lar ou seja um lugar mais acolhedor eu não apenas comprei uma residência um imóvel eu comprei uma casa um lugar para a família então eles são sinônimos mas tem algumas questões afetivas algumas questões subjetivas que a gente precisa entender no enunciado para daí responder a questão então não é apenas olhar para o texto e encontrar um sentido literal prontamente exatamente como está mas sim entender o que o texto está querendo nos dizer quais são os efeitos e sentidos trazidos por esse texto para daí que a gente possa acionar os sinônimos e os antônimos daquela daquela significação bom palavras que confundem porque tem bastante né professor é uma aí que está muito na moda e que usa muita confusão é a palavra latente não sei se você já viu mas é muito comum você pegar um texto e fala assim ah é latente que tal coisa aconteceu com o sentido de ah é explícito está na cara que isso aconteceu é evidente é evidente mas na verdade é o oposto é o contrário latente é sinônimo de aquilo que está oculto que está encoberto o antônimo de latente que é exatamente o evidente é o patente então as pessoas confundem muito acham que latente é isso que está explícito na verdade não latente é o que está implícito o que está encoberto o que está oculto o que está explícito é o evidente o patente bom é outra situação que eu acho importante a gente falar com relação as palavras que possuem dois significados por exemplo legal legal que tem a ver também com legalidade sim e também o professor é um cara legal exatamente isso é um tipo de questionamento que cai sempre em concurso por exemplo você coloca lá que fumar em espaços fechados não é legal não é legal no sentido de não é chato ou é legal de ser ilegal então tem essas brincadeiras que eles fazem com jogos de palavras com duplo sentido que na nossa língua como uma língua viva está presente e que consequentemente em provas em vestibulares em concursos sempre são acionados sempre caem bom a gente já tocou nesse assunto mas gostaria que você falasse um pouco mais a respeito disso professor João Paulo com relação a gênero sim que não é antônimo não o antônimo realmente são as palavras que tem sentido oposto sentido contrário quando a gente está falando de masculino e feminino a gente está indo para um outro caminho da gramática que é a flexão de gênero então de fato você tem o homem não é porque o homem é masculino que o antônimo dele vai ser mulher não na verdade o feminino de homem é mulher da mesma forma você tem o leão não é que o antônimo de leão é leoa não é o feminino de leão que é leoa então às vezes as pessoas acabam confundindo feminino e masculino como se fossem opostos na verdade não são apenas questões de gênero mesmo bom vamos lá sinônimos e antônimos essa questão que envolve expressões idiomáticas sim a internet tem muito disso a juventude adora trazer gírias palavras novas dar novos sentidos novos significados para quem o telespectador provavelmente usa muito o instagram é muito comum você ouvir a expressão arrastar para cima foi de arrasta para cima que a juventude adora usar hoje em dia e aí se a gente fosse para um sentido literal o que é arrastar para cima é subir o oposto então é deslizar para baixo mas não é isso não é isso que os jovens estão falando o foi de arrasta para cima que eles estão falando é esse sentido de putz morreu putz faleceu foi foi então foi para o céu professor essa situação tem uma que meu quando as pessoas falam me dá um negócio porque muita gente usa sem de fato saber mesmo fala puxa vida ele perdeu literalmente a cabeça meu Deus se ele perdeu literalmente cortaram a cabeça foi decapitado mas isso aí a gente ouve direto muito porque assim ouve direto isso porque o professor nossa o aluno fez uma prova ruim e ele ficou pé da vida e perdeu a cabeça literalmente é o que fizeram com você né professor literalmente é uma outra expressão que confunde bastante as pessoas tem usado muito literalmente com sentido de figurativamente no sentido figurativamente na verdade não literalmente não é o literariamente é o de forma dicionalizada de forma real então de fato se você fala que literalmente perdeu a cabeça é porque passou uma guilhotina e te decapitou é por isso que tem que prestar muita atenção quando quando eu for falar eu gosto de futebol professor não costumo acompanhar não não costumo acompanhar eu ia até fazer uma brincadeira aqui com você de time se é antônimo claro que não é né mas só o professor quando são times rivais evidentemente tipo palmeiras e corinthians isso agora ali e ponte preta cruzeiro e atlético mineiro enfim é da onde você é professor eu nasci em sorocaba sou da região sorocaba são bem que o atleta de sorocaba então aí não são antônimos as pessoas brincam é um antônimo mas não é não é um antônimo não é são rivais são rivais mesmo são adversários mas é um antônimo bom vamos lá professor qual que é a melhor maneira de você não é do aluno da aluna enfim de quem realmente está assistindo ao quadro de olho na educação estudar sinônimo e antônimo qual que é a melhor maneira porque teve uma vez que eu fui estudar sinônimo e antônimo a gente sabe na verdade os mais conhecidos e tudo mais só que tem muita coisa que por exemplo cai em prova o que é isso você nunca ouviu essa palavra você certamente já mas não é todo mundo nem sempre já aconteceu de você olhar e falar pelo amor de Deus o que é isso com certeza então acho que um erro que a gente tem muito é pegar listas então há listas de sinônimos você pega lá 100, 200 palavras vê os sinônimos dela decora aquilo e acha que aprendeu mas na verdade a dica que eu dou não só para sinônimos e antônimos mas para outras questões da língua portuguesa é a leitura se você é um bom leitor se você faz leitura de bons livros e não apenas clássicos mas também livros contemporâneos livros que são aí bem qualificados você acaba adquirindo o hábito de conhecer palavras novas de conhecer sinônimos e antônimos que antes você não conhecia então é comum que você se depare numa obra com algumas palavras que você ainda não tenha conhecimento e você vai buscar o significado dessas palavras e automaticamente com a leitura você vai aprendendo e você também vai aplicando isso no seu dia a dia você vai exercitando essa prática de leitura também com a interpretação de texto mas também com a produção então você lendo você produzindo você está estudando mais do que apenas decorando pois é então quer dizer o decoreba nesse caso não é a melhor alternativa eu não recomendo é uma das coisas que a gente é uma das decisões que a gente defende aqui na PUC Campinas é justamente essa de não ficar decorando o texto mas sim aprender com base no contexto de fazer leituras de entender de onde vem de fato e a leitura ela é nossa é muito importante ela desperta várias habilidades ela te faz você escrever melhor você falar melhor você ter mais vocabulário você ter mais conteúdo com certeza a leitura ela é uma abertura de portas boa boa então é isso aí para a gente finalizar que aula aqui hein aula com o professor João Paulo da faculdade de letras aqui da pontifícia universidade católica de Campinas a PUC Campinas onde eu me formei quais as considerações finais que você passa aí para a galera que está em casa acompanhando aí o nosso quadro de olho na educação eu reforço que assim o início de qualquer educação é a leitura é que quando você lê você não está apenas exercitando a sua mente conhecendo novas histórias conhecendo novas palavras como também despertando o seu ponto de vista crítico sobre o mundo sobre as coisas que estão à nossa volta quando a gente está lendo um texto a gente está aprendendo com ele todo o contexto todas as vozes todas as questões que estão envolvidas naquela obra então acredito que não só para aprender sinônimos e antônimos mas para despertar o conhecimento a visão crítica em outras instâncias da língua portuguesa e de outras disciplinas a leitura é fundamental olha quando a gente marcou essa entrevista eu cheguei para a produtora Cristiane Campari não é e cheguei e falei puxa vida mas a gente vai fazer um quadro inteiro só de sinônimo e antônimo ela falou não André tem muita coisa e tem mesmo eu falei mas meu isso aí a gente vai matar em dois minutos sinônimo não é que é beleza é o que é parecida igual tem todas essas classificações colocadas muito bem pelo professor e antônimo é o contrário tipo alto e baixo e tudo mais dela não não o professor mandou aqui as informações eu dei uma olhada falei olha dá para fazer uma hora de programa com o professor claro que a gente não tem tempo para isso né professor mas é impressionante como como tem muita coisa né dá para fazer uma prova de português só de sinônimo e antônimo com certeza dá você já fez ou não não nunca fiz mas daria é isso aí muito obrigado pela entrevista e sucesso qual é o sinônimo de sucesso êxito boa bom pessoal eu sou André Arém e você já sabe né estou sempre de olho na educação tchau segunda-feira em que a nebulosidade está em alta aqui na cidade então para hoje a tarde tem previsão de chuva para amanhã terça-feira a previsão é parecida viu com sol aparecendo ao longo do dia entre muitas nuvens e previsão de chuva para a tarde sobre as temperaturas olha só elas já estão aqui na minha tela então amanhã terça-feira nove de abril segunda semana deste mês de abril com mínima de dezenove graus não teremos aquele calorão porque a máxima deve ficar nos vinte e sete graus aqui na cidade olha só tenho convites a fazer a você que está nos acompanhando em daqui a pouco às duas horas da tarde acontece a terceira reunião da comissão permanente de finanças e orçamento o presidente é o vereador Carlinhos Camelot em seguida às cinco horas da tarde tem a primeira parte da reunião ordinária sobre questões ambientais na região do campo grande do distrito a iniciativa é da vereadora Guida Calixto e em seguida a décima oitava reunião ordinária com as discussões e votações dos onze projetos tudo com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas o Jornal Câmara Notícia fica por aqui muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência continue na nossa programação e nos vemos amanhã na terça-feira ao meio de ao vivo te espero até lá tchau tchau tchau